Com muita putaria e pouco sentimento, eu caio o Vieira mano DJ João da Inestã, ele é malvado Aê DJ TG da Inestã A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem A novinha senta a pampa, olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe disso, a pegada que ela tem Oito pediu agora aguenta, bota a mão no joelhinho Vai na gacha e senta, 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 senta Vai na gacha e senta, 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 senta A novinha senta a pampa, olha a novinha senta a pampa A novinha senta a pampa, olha a novinha senta a pampa Com muita putaria e pouco sentimento, eu caio o Vieira mano DJ João da Inestã, ele é malvado Aê DJ TG da Inestã A novinha senta a pampa